Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Música Muito bem, ó. Cidade de Borja da Mata. Delegacia de Polícia Civil. Está aqui a viatura da Polícia Militar. Vamos aguardar ali. Olá, tudo bem? Hoje, dezembro, 18 de dezembro de 2023, segunda-feira. Estou aqui na cidade de Borja da Mata, Delegacia de Polícia Civil. Por que eu estou aqui? Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar de Ouro Fino foi acionada por empresários da cidade de Confidentes, relatando que as suas espeturadoras sofreram tentativa de invasão. Seria uma tentativa de furto. E aí, o que aconteceu? Foi acionado a operação cerco e bloqueio. No quilômetro 31 da MG 290, ali no pedágio da borda, a guarnição, a viatura da cidade de Borja da Mata conseguiu interceptar o veículo. Logo em seguida, chegou a viatura da cidade de Confidentes no apoio. Os militares perceberam que, durante a abordagem, a hora que eles deram a voz de parada, o sinal de parada para os indivíduos, um correu para o mato e os dois foram presos de imediato. Dentro do veículo foram encontrados notebooks, mais alguns produtos, uma arma longa. E, após isso, a prisão dos dois, chegaram mais informações. Os notebooks foram de uma loja no distrito do Servo, da cidade de Borda da Mata. Informações de uma pessoa também que conseguiu anotar a placa do veículo, onde esses homens estavam, esses suspeitos de prática de furtos. E a informação é a seguinte, que eles passam antes, com uma chave mixa, de porta em porta, abrindo. E, depois, 20 minutos após, eles entram, como se fosse dono do local, catam o que podem e saem. Eles estão presos aqui na delegacia da cidade de Borda da Mata, delegacia de Polícia Civil. A autoridade judiciária vai ouvir os dois e vai decidir se vai prender ou se vai deixar responder a liberdade. Dá informação também que, provavelmente, eles atiram ali na região da Ponte Branca, em Ouro Fino, num sítio naquela região ali. Parece que uma arma foi levada daquele local, que pode ser a arma que está aqui. Materiais foram arrecadados no veículo, são de propriedade de empresários da região. Então, é isso. Vamos acompanhar o que acontece nisso aí. Daqui a pouco, tem uma entrevista com um dos militares que participou da ação, e que participaram da ação, na realidade. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, perfis do Facebook passando aqui embaixo, na sua tela. Eu vou chamar um rápido intervalo, um dos parceiros vai chegar, dá um recado aí. No retorno eu estou de volta, vou mostrar a carinha deles para vocês, tá bom? E o Fernandinho, bela camiseta, Fernandinho. Sai daí, não. Bom, muito bem. A gente puxou aqui em frente a delegacia de polícia civil na cidade de Borda Mata. Eu acabei de mostrar a condução dos dois detidos, dos dois suspeitos. E tem um terceiro. Então, eu vou apresentar o seguinte, ó. Aqui do meu lado direito, vocês vão ver imagens do sistema de câmeras na cidade de Inconfidentes, que fragou dois homens tentando invadir as lojas. Dá para ver que eles chegam, mexem na loja, não conseguem entrar. E um deles vem e acaba que você vê a imagem claramente desse terceiro elemento. Esse que está aparecendo na imagem é o que conseguiu fugir, tá? Um deles se chama Marco e o outro Carloane. Alguma coisa assim, um negócio de nome esquisito para caramba, tá? Eu vou levantar o nome daqui a pouquinho com exatidão para vocês. Mas é um nome estranho para caramba. Eles são do bairro São João, na cidade de Pouso Alegre. A suspeita é que façam parte de uma quadrilha e já atuam na região com esse tipo de crime. Inclusive, informações de que eles já estavam de olho neste comércio, nos comércios na cidade de Inconfidentes, já que foi interceptada uma conversa aí entre eles, que lá era a porta de vidro. Apesar de morar a gente em cima, a porta de vidro era fácil de entrar. Vamos acompanhar o desenrolar aqui. Daqui a pouquinho eu falo com vocês novamente. Bom, vou mostrar mais uma imagem para vocês. Nós temos várias imagens agora. Uma delas é a invasão de uma loja onde foram levados dois notebooks. Dá uma olhada nessa daí, vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bela camisa Fernandinho. Tchau. Tchau. Bom, para vocês entenderem, vai ser uma área de atendimento da Polícia Civil, então aqui na pública existe aos servidores. Aí a imprensa não tem acesso Então a gente tem que ficar aqui E somente com autorização E lá dentro as imagens dos detidos não são permitidas Muito bem Estou aqui no pelotão da Polícia Militar Na cidade de Borda da Mata Nós vamos encerrar a ocorrência agora O Cabo Evandro, que é da Pop Bravo Da cidade de Ouro Fino Ele era da cidade de Borda da Mata Foi transferido para Ouro Fino Assumiu a Pop Bravo E hoje o Evandro teve que voltar na cidade onde ele trabalhava Ele veio dar apoio para os militares Borda matenses com relação a essa ocorrência Que vocês estão acompanhando aí Os indivíduos foram abordados na balança Quilhombre 31, foram presos E aí a Pop Bravo chegou Para dar o apoio, né Evandro? Como é que foi essa história? Conta pra gente Corretamente, nessa data a Polícia Militar Recebeu a informação de um furto em andamento Na cidade de Ingofidentes Onde os indivíduos Adentraram um veículo Um gol vermelho E deslocaram o sentido Borda da Mata Nesse momento a sala de operações Realizou um contato para cerca de bloqueio Onde os militares de Borda da Mata Realizaram a abordagem E nesse momento Um dos ocupantes do veículo Saiu do veículo e adentrou a mata Sendo os outros dois contidos E no veículo Foi encontrado aí Os materiais furtados Bem como uma arma de fogo Utilizada no crime Bom, vocês estão vendo aí A imagem do material prendido Da arma, inclusive Um dos indivíduos fugiu No momento que foi feita a abordagem Um deles correu Entrou no mato, correto? Sim, esse terceiro indivíduo aí Que foi para o mato Ele segue Nesse momento Coragido Nós contamos nesse momento Com o apoio Da POP De Orfino De Inconfidentes E dos militares De Pousa Alegre Para a recaptura desse indivíduo A imagem dele está aqui Esse aqui é o indivíduo que fugiu Essa imagem É do sistema de câmeras De uma das lojas Que eles tentaram entrar Eles entraram em uma loja E tentaram invadir Mais duas lojas Na cidade de Poupidentes E aí no sistema de câmeras Aparece esse cá Esse rapaz aqui Se você tiver a ideia Que ele quer ser vele Não capture O 90 Que a polícia militar Vai deslocar imediatamente Olha, ele está aqui No bairro tal Na rua tal Ou lugar tal Avise a polícia militar Eles estão preparados Para capturar esse rapaz aí Então é isso Não tente você segurar E nem siga Marque o local que ele foi Para onde ele foi E avisa-me os militares Correto, irmão? Corretamente Então tá Então não se esqueça Esse aqui É o que fugiu Tá bom? Se inscrevam no canal Ative o sininho Perfis do Facebook Passando a sua tela Neste momento E a gente vai continuar acompanhando Vai que prende hoje ainda A informação que chegou Agora há pouco Acabou de chegar A confirmação Através de uma das vítimas É que o delegado Da cidade de Borda Mata Ratificou a prisão dos dois Eles seguem agora Para o presídio Na cidade de Pouso Alegre E vão aguardar lá A sua sentença Presos Ok? Valeu, gente Até a próxima Obrigado, Evandro Obrigado, senhor Canal Suda Gerais Dentro da Notícia Tchau Tchau Tchau